São só dois segundos, do tempo em que o caminhão aparece na tela até o momento em que ele quase acerta em cheio o ciclista que estava parado na calçada. É tudo muito rápido. O vídeo é impressionante. Dá até a impressão que o veículo chega a encostar na mochila do rapaz. Veja novamente. Ficou o estrago. Ainda bem que os danos foram só materiais. Tudo aconteceu aqui na Avenida Vieira Santos, no Jardim Itaipu, região sudoeste da capital. Nós já viemos até aqui ao Itaipu mostrar a questão da falta de sinalização nas principais avenidas do bairro. De dez anos para cá, essa região cresceu bastante. Algumas avenidas se tornaram comerciais. E a principal aqui do Itaipu é a Vieira Santos. É uma rua e um bairro que ligam regiões. Do lado de lá está a Geó, tem o Garavelo, a Aparecida de Goiânia. E seguindo para cá você vai para o Real Conquista, também se quiser ir para a Abadia de Goiás. Enfim, é uma rua bem movimentada. E aí bem aqui, o caminhão vinha como aquele caminhão amarelo vem agora. Olha só a velocidade que esse caminhão amarelo vem nesse momento. E aí entrou um carro. Ele teve que jogar para cá, ó. Dessa forma. Aí ele jogou aqui. E o rapaz, o ciclista, estava bem aqui, ó. Onde o meu amigo está agora. Ele conseguiu passar raspando no ciclista. E olha só, bem ao lado tem um ponto de ônibus. Desse de concreto. O motorista do caminhão ainda conseguiu desviar, tirar a cabine. E só a parte do baú bateu aqui, olha só. A gente tem o estrago, o pedaço quebrado aqui no concreto. Saiu rasgando o baú. E sabe onde a cabine foi parar? Naquela outra esquina. Só do lado de lá. Olha a distância que o caminhão ainda percorreu até parar. Por muita sorte, ele que estava nesse ponto aqui, não foi atingido pelo caminhão. O Irineu trabalha aqui próximo. Como é que foi na hora? O que vocês sentiram naquele momento ali, quando aquele caminhão passou aqui daquela forma? Foi um momento muito tenso, né? A gente ficou muito assustado, né? Inclusive as funcionárias da loja também. Quando ouviu a pancada do baú no ponto de ônibus, né? E assim, não só o bicicleteiro, mas como todos, né? Nós tivemos um livramento. Foi Deus mesmo que colocou a mão pro motorista e conseguiu retornar pra pista. Na hora, como é que aquele ciclista ficou? Ah, ele ficou muito nervoso, né? Muito tenso. E a gente até deu uma água pra ele, tudo. Mas foi um momento, assim, muito tenso. Entende? A gente quer cobrar das autoridades, né? Sinalização, quebra-mola, radar, redutor de velocidade. Vocês já viram muitos acidentes por aqui? Vários. Com frequência tem acidentes aqui, né? Inclusive clientes que estacionam aqui na porta pra comprar material, comprar algum outro produto. Vai pegar o carro dele pra sair, o retrovisor tá arrancado. Porque o pessoal desce em alta velocidade e acha que dá pra passar dois carros do lado do outro que tá estacionado. E atinge o outro carro que tá parado de frente à loja. Do início da avenida até o ponto onde existe o primeiro quebra-molas, a distância é de 700 metros. E é justamente o trecho mais movimentado que não tem a sinalização. Agora imagine só, era por volta de meio dia e pouco. Não tá tendo aula presencial, mas se tivesse, esse ponto aqui estaria cheio de estudantes. Graças a Deus que naquele momento não tinha ninguém no ponto de ônibus. O caminhão bateu com o baú aqui, a cabine passou do lado e ele foi parar longe. Mas tinha pessoas próximas. Além do ciclista que tava ali, a dona Helena também tava próxima aqui, vendendo as máscaras dela, tranquila. Mas naquele momento, o que passou pela cabeça da senhora? Foi tão rápido, não deu tempo, porque ele tava muito em alta velocidade. Eu ouvi uma buzina assustadora. Quando eu levantei a vista pra olhar, passou tipo assim, um raio, um curisco assim. Ele parou assim, acho que depois de 10 metros que ele conseguiu parar. Aí quando eu levantei a vista, ele já tava se despedaçando todo aqui no ponto de ônibus. O que a senhora sentiu naquela hora? Assim, fiquei paralisada, não deu tempo pra nada, não tive reação de correr, fiquei muito assustada, fiquei bastante assustada. A senhora acha que tinha que ter um redutor de velocidade, alguns redutores de velocidade aqui? Eu não entendo muito essas coisas de sinalização, alguma coisa tem que ser feita. Porque aqui, aqui onde que vocês estão vendo aqui no meio fio, é o tempo todo cheio de carro. Por uma sorte do destino que não tinha no momento. E o ponto de ônibus, se ele, se não tivesse a proteção do ponto de ônibus, teria vindo aqui e tinha passado em cima de mim de tudo. Avenida Vieira Santos, Jardim Itaipu, região sudoeste da capital. A população chamou. A reportagem veio e constatou. Falta sinalização para redução da velocidade dos carros. O povo chamou, nós viemos e agora esperamos a resposta.